Olá senhoras e senhores, aqui é o Cyprus e hoje nós temos o protótipo do Roar Bahamut com o Dread Bahamut, Giga, que é o mesmo disco de Forja que vai vir no Tal e a ponta Never porque é uma ponta de Dynamite Battle e a gente não sabe o que é que vai ser a ponta MM Já o peso, a gente colocou o Ten porque ele vai vir com o Armor 10 e 10 é Ten Eu até tinha pensado em colocar o peso Goku, mas esse aqui fica bem mais justo ao que o combo vai trazer de verdade, né? Tem 10, 10 e 10, enfim, vejamos o que é que este combo vai aprontar hoje e a gente vai imaginando como é que vai ser esse futuro Ben do Bassara Então já vai se inscrevendo aqui no canal e let it rip E Jesus, um let it rip! Olha aí, nós fizemos o protótipo do Roar Bahamut e agora eu coloquei aqui o Death Solomão atual Ben do Bassara e ele tá com o Fusion Dash Então ó, já tá explodindo ele, moleque Quem iria imaginar que esse cara já ia começar desse jeito E Jesus, um let it rip! Lá vai o Infinity Death Cycle com o seu universo brancão E agora vem ele, vejamos esse que já tem ali um combo bem de defesa e o outro que é defensivo de fato E foi explodido mesmo assim, gente, olha só Duas eclosões já pra cima do Bassara E Jesus, um let it rip! Lá vai ele, protótipo do Roar E vem agora a Dragon Eita, vamos lá! Agora nós fizemos dois Bays eclodidos Dois Bays eclodidos E Jesus, um let it rip! E lá vai o protótipo do Roar Vem agora o Limit Break Mais outro Bays que gira pra esquerda Com a sensacional ponta Zone Dash Com o Z Parece que... Meu Deus! Os desfos e os canhotes estão eclodindo muito para a MUT hoje, gente Não dá tempo de eu começar a comentar a batalha e já tem alguém saindo voando E Jesus, um let it rip! Lá vai o Break no Inverno Vamos lá, let it rip! Vamos lá! E Jesus, aqui vem o top! Eu mal comecei a comentar a partida E Jesus, um let it rip! Vamos lá! Coloquei aqui o Limit Break E vem agora Vamos lá, meu querido Caramba, o Puta Never tá fazendo tanta diferença assim nesse combo Vamos ver se esse aqui vai ficar... Ok, não, 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 não ficou Não ficou, caramba E ainda bem que é um protótipo Porque com toda certeza o Bey do Bassara A versão de fato dele quando sair Não vai ficar eclodindo assim tão fácil, não é minha nossa E Jesus, um let it rip! Lá vai o Lorde Aquiles e let it rip! Vamos lá! Vamos ver se ele vai ficar inteiro, coitado Aponta, MN, bom! Massive, Metal, Metal, Massive Mais outra eclosão Caramba, barramante, o que tá acontecendo hoje com você? Moçada, eu botei o peso Goku agora Pra ver se ele fica eclodindo menos Não é possível, let it rip! Eu mal tô conseguindo comentar as batalhas Porque tudo acaba muito rápido Vamos lá! Belial do modo high Finalmente, Belial Será que essa diferença de peso Vai fazer tanta diferença aqui agora? A gente tava com o peso sem E agora não vai ficar Não! A batada de energia saiu voando E ainda dobrou o nosso cenário, minha nossa E Jesus, um let it rip! Agora, dentista e clã de agraruque Vem, agora! Meu Deus do céu! Ai, tô me descendo! Meu Deus do céu, gente! Bom, vamos nos lembrando aqui Das performances dos barramantes anteriores E Jesus, um let it rip! E agora, lá vai ele E agora, vamos colocando o outro Belial E aí, ela morre em barramante Ele também não tinha dente muito forte Mas ele conseguiu se manter bem com a ponta atômica Aí, vamos vendo agora Vamos lá, meu chapa Espero que você sobrevive a essa batalha, né? Foi eclodindo também Eu espero que os dentes desse barramante bebê Sejam fortes, viu? E que ele tenha alguma gímica de proteção de eclosão Igual do peso ganha, viu? Porque olha um combo Que tá eclodindo sem parar, galera Impressionante! Podem ver que agora Eu não tô utilizando nem mais o peso T Coloquei o Goku E o Kappa tá eclodindo demais E olha quem tá aí Com o disco de Forja Giga Tá com o peso mais pesado Vamos lá Vamos lá, Diabolos Vamos ver se pelo menos desse não Tá eclodindo também Caramba, Bassara Meu Deus E Jesus, um let it rip! Agora Coloquei o Satã E agora ela vem Agora eu coloquei a ponta Wave Mesmo assim, mano Isso aqui é uma das melhores pontas E mesmo assim, ele tá sendo eclodindo Tá todo mundo ganhando E Jesus, um let it rip! Lá vai ele Brilha e volta Eu coloquei de volta o peso T Impressionante, moçada Não é possível que o P Fazia tanta diferença nesse IB Porque eu não lembrava do Bahamante ficar eclodindo tanto E Jesus, um let it rip! Vamos fazer o seguinte Eu quero só ver então se o P Vai E vai eclodindo O Bahamante E Jesus, um let it rip! Tá bom Ele, longus Ah, esse aí vai eclodir o nosso bem que certeza Vai lá, minha chapa E tantas peças que a gente tentou esse protótipo Olha que a gente já foi do tempo, o Goku Colocamos já A ponta Wave E mesmo assim Vamos lá Ganha dessa não Também Tá todo mundo eclodindo o Bassara hoje, moleque E Jesus, um let it rip! Vamos lá Espriga Pra fechar essa hoje Será que pelo menos essa Bahamante leva É possível Que seja o Goku Que teve eclosão em todos os rounds Moçada, estou tão surpreso quanto vocês E eu não imaginava que esse protótipo fosse eclodir tanto Vamos torcer que a versão do Gatom Booster Não fique apanhando tanto igual esse cara E que tenha uma boa gimmick de proteção contra eclosão Além das possíveis asas de fechamento aqui do Círculo do Bahamante Porque, meu Deus, este bem não ganhou um round sequer Só foi sendo eclodido Enfim, meus amigos A gente viu aqui como que foi a performance dele E se você tem mais alguma ideia de como Coloque aí embaixo E fique agora com os comentários Go de nosso último vídeo Viu, galera? Até a próxima e muito obrigado E até a próxima e muito obrigado Obrigado.